Boa tarde amigos do Meia Lua, tudo bem? Aqui é o Bartolomeu Paulo, hoje eu vim aqui fazer uma entrevista com um grande amigo da Gamescare e ele vai se apresentar um pouco o que é a Gamescare, vai falar um pouco do QG dele e o que é RGB. Fala aí o nosso amigo Fábio, quem você é, o que você faz nesse mundo do retro game. E aí galera, Meia Lua, tudo tranquilo. Bom, meu nome é Fábio Michelin, trabalho na Gamescare, que é uma assistência técnica e modshop de consoles retrô, né? E paralelo a isso também a gente tem um grupinho aí de RGB no Facebook, a gente faz um podcast, eu e mais dois amigos, um é o Fábio Santana, que é bastante conhecido aí pra galera, e outro é o Alex Figueiredo, que é o brotherzão também. E a gente fez esse podcast aí sobre RGB, né? Pra tirar um pouco dessa névoa que tem aí sobre RGB e tal. Então o que eu faço hoje é isso, trabalho na Gamescare e tenho esse projeto de RGB. Fala aí pra nossos amigos no Meia Lua, né? O que é o RGB nos consoles antigos? Ele é mais usado, na verdade, em consoles antigos, né? E a gente tem, por exemplo, o que é o RGB no console antigo, né? É, o RGB é um sinal de vídeo, né? E ele é o melhor sinal de vídeo que a gente consegue extrair no mundo analógico. Então quando a gente fala do mundo analógico, é a melhor opção que existe pra se obter uma imagem. Então a gente parte desse princípio de extrair a melhor imagem dos consoles retro, né? Porque no caso aqui, como a gente tá falando do mundo analógico, então seria do Playstation 3 pra trás, né? Certo. O Playstation 3 também tem vídeo analógico e tal. Mas aí a gente tá falando realmente do mundo antigo aí. Mais central game. Isso, é, pra galera aí, do Mega Drive, pro Nintendo, Master System, né? Por exemplo, o que tá rodando aqui, o Sonic, qual desses aqui, eu vou sei, o Mega Drive? É, o Mega Drive. Ele tá rodando em qual, 240? É, aqui o Mega Drive, ele tá ligado no RGB também, né? Por um cabo SCART. SCART RGB, que a galera já deve ter ouvido falar bastante. Então ele tá indo pra um switch ali, o switch manda aqui pro nosso, nossos amigos Scaler. E aí a gente consegue ter uma imagem assim numa TV digital, né? Porque o grande problema sobre a imagem dos consoles antigos e entregas novas, né? Tá justamente aí, né? Nessa comunicação entre o mundo analógico e o mundo digital, né? A gente tem o mundo digital aqui e o mundo analógico ali. Então a gente precisa de um equipamento, por exemplo, o Flamemizer ou o SSI, né? Que estão ligados aqui. Pra fazer esse meio campo aí. Então a gente joga o sinal puro de RGB analógico do Mega Drive, via SCART. O SCART bate aqui, esses aparelhos aqui, eles fazem toda a adaptação, né? Pega a imagem lá que tá em 240 linhas, né? Que é uma resolução baixa que os consoles usavam antes. Então ela vai fazer um scaling, né? Pro tamanho da TV. O tamanho que eu digo é a resolução, né? Não o tamanho físico. Então ela vai fazer uma adaptação nessa imagem, né? Pra 1080p. Aqui só vai sair 1080p. Mas se a sua TV for 4K também, ela vai jogar em 4K. Não tem problema nenhum. E aí que a gente vai conseguir essa qualidade que a gente tá vendo aqui. Então você explicou pra nós o que é a resolução, tem essa conversão. Aqui temos o Firemaster, temos o SSI, né? Ele faz esse trabalho, né? Pra nós, de conversão pra vir trabalhar nas TVs moderna. E as TVs de tubo, né? Elas ficaram um pouco defasadas por tempo, né? Então a gente joga ainda. Tem muitas pessoas. É, tem muita gente que joga. O Gurtem tem em casa. É, o Master System, o Super Nintendo, o Mega Drive e jogam até hoje. Só que, por exemplo, a gente foi crescendo e a gente quer uma qualidade um pouco melhor. Essa qualidade um pouco melhor, a gente precisaria trabalhar nesses... Por exemplo, se eu quero jogar um Master System, é possível, Fábio, jogar numa qualidade melhor? Sim, é possível, né? Eu acho que com esse boom aí de colecionadores que a gente tá tendo aí, né? Isso não é novidade mais. Faz vários anos já que tá rolando. Muita gente tá colecionando videobame, colecionando jogos. Então eu acho que é uma evolução natural, né? Então, pessoal, como você falou, as TVs de tubo já tá sumindo do mercado. O que tá no mercado ainda já tá muito gasto, muito velho. Não tem mais ninguém pra fazer manutenção. Não tem como... Não tem como... Não tem, então tá começando a descartar. Fora o espaço também que, você vê, aqui é o espaço que eu tenho pra jogar meus videogames. É uma escuridão. E eu não tenho espaço pra colocar mais nada aqui, cara. Você põe uma TV de tubo aqui? Não tem como, né? Então eu tive que partir pra uma outra solução. Não que eu ache que a TV de tubo é ruim, ou isso é melhor que a TV de tubo. É uma questão mesmo de necessidade. Eu acho que cada um tem a sua necessidade, né? E pode adaptar o seu budget com uma solução mais em conta. Isso é um apartamento, você tem uma TV de tubo de tchouro, daquela Sony Liga lá, né? É, eu tomo muito espaço. Não tem como, né? Então pra gente ter, por exemplo, uma melhor qualidade, um pouco espaço físico seria um dos recursos, né? É, seria um desses recursos. Você falou sobre o Master System? Sim. O Master System dá pra extrair o RGB, tá? O Master System da Tectoy, ele não tem o RGB nativo. Por exemplo, como o Mega Drive. O Mega Drive, ele tem o RGB nativo, né? Então você só comprando o console, você já consegue usar o RGB. O Master System da Tectoy, eles removeram o RGB, né? Então você tem que fazer uma modificação, que é aí também onde entra a GameScare, né? A gente faz muito disso. Eu acho que a gente é a assistência hoje mais especializada em RGB, né? A gente sempre... No Brasil. É, no Brasil. É. Desde o começo a gente focou muito nisso de RGB e tal. A gente até trouxe muita coisa pra cá, com o RGB Bypass, que ninguém tinha feito aí por aqui, que seria... Bypass. Isso. Seria uma evolução do RGB. Gente, eu falei do Mega Drive, né? Ah, o Mega Drive já tem o RGB nativo. Só que o RGB nativo dele, ele foi feito pra ser usado numa TV de tubo de 1990, entendeu? Então, quando a gente cai no mundo digital, a gente consegue ver interferências muito maiores. Jail Bar, que o pessoal costuma falar bastante. Que antes a gente não via, né? Sim. A gente tava no mundo analógico, onde a gente vem. Então, tem até uma necessidade de, de repente, fazer um outro circuito de RGB dentro do console. Isso a gente trouxe pra cá, agora várias pessoas fazem também e tal, que eu acho que é bem legal. O Master System é um ótimo exemplo disso, né? A gente implementa um RGB onde não tem. O Master System é bem nostálgico. Acredito que nossos amigos me amam, muitos devem ter, né? E gostem de jogar emulador no próprio console mesmo, antigo. E, por exemplo, eu tenho um Super Nintendo lá em casa, tá parado, e se eu quiser fazer isso, não é possível também um Super Nintendo? E outros também. O Super Nintendo tem várias placas, várias revisões. Tem placas que tem RGB melhor, tem placas que tem RGB pior, mas pela modificação... Trazendo a sua mão. Pela modificação, a gente consegue deixar o RGB bem limpinho, bem bacana, assim. Seria mais ou menos isso daqui que a gente está acompanhando. Então, quer dizer, que eu tenho a possibilidade de pegar um Famicom, um NES, Mega Drive, todos esses de lendo antigo e conseguir deixar com essa imagem? Sim, sim. São alguns passos que você tem que ter, né? O primeiro é se focar em usar a melhor qualidade de vídeo analógica disponível, que seria o RGB. Sim. O segundo é planejar o que você quer. Você vai jogar numa TV, uma TV CRT, que seria tudo, você vai jogar numa TV digital, né? Se for pra uma TV digital, é interessante você ter Scaler, né? Mesmo que não sejam esses dois aqui, que são aí os mais tops aí do mercado, vamos dizer assim, tem outras opções, né? Tudos do Mercado Livre, AliExpress, um pouco mais em conta. Mas o interessante é você tirar toda a parte de Scaling e de adaptação da imagem da TV e jogar no equipamento dedicado, né? Mesmo se eu fizesse uma modificação de vídeo componente nesses consoles, que eu conseguiria ligar direto na minha TV de LCD, eu não conseguiria uma imagem nem próxima disso. Porque a TV estaria escalonando a imagem, etc. E a TV não é feita pensando numa qualidade de imagem dos anos 80, né? É, 80 no vídeo. Já esses caras aqui não, eles foram feitos com essas limitações em mente, né? Então, é dedicado pra isso, né? Então, por isso que a gente tem uma imagem que é melhor. E no caso, por exemplo, o Framemaster, ele tá em torno de desuso no mercado, apesar de ter uma boa atualização ainda, né? Pra quem conhece o Framemaster, o que explica pra nossa família? O Framemaster é o mais conhecido, assim, é o mais antigo, né? Só que ele já não tá sendo produzido, esse aqui, já há dois anos, né? Então, já há dois anos que a empresa, a Microsoft, não fabrica, não tem suporte mais de firmware. Só que ele é um aparelho muito bacana e já tá bem maduro, já, né? Então, você consegue usar hoje numa boa. O que tá sendo produzido hoje é o SSI, que é esse aqui, né? Que é um projeto indie, vamos dizer assim, open source, né? E hoje ele tá sendo bastante vendido, ele é bem mais barato que o Framemaster, né? Ele tem alguns problemas de compatibilidade com TV, se a gente for explicar aqui, ia demorar uma conta. Não, sim, tranquilo. Mas é um equipamento bastante legal também pra você ter. E ele é importado, né? Infelizmente, não é? É, ultimação. Infelizmente, é importado. Esse aqui é do Japão e aquele ali, se não me engano, é da Austrália. Talvez alguém se querem um dia produzir o seu próprio, né? Quem sabe. Mas entrando nesse assunto, assim, produção, fazer o seu próprio equipamento, eu fiquei sabendo alguma novidade. Você quer falar pros nossos amigos? É, a gente... Primeira linha aqui, né? É, primeira mão aqui, né? Pessoal do Meia Lua. A gente começou a produzir cabos SCART também, né? Tem uma necessidade grande de cabos, principalmente cabos com qualidade. A gente acha muito cabo aí sendo vendido hoje que não tem qualidade nenhuma. Então, assim, complica, né? Pra você... O famoso chingling. É, o famoso chingling. Pega 15 conto. É. Então aí você acaba tendo... Gastou um dinheiro com fazer um RGB bypass no seu Mega Drive, gastou um dinheiro com frame mais, você aí você liga aquele cabo e você fala, pô, ele mais... Tá feio, tá churubiscado, tá com interferência. Então, às vezes, é o cabo, né? E hoje a gente tem um cara que faz cabos de ótima qualidade, mas não tá no Brasil. Então, a ideia é fazer o cabo com a mesma qualidade aqui, né? A gente fez um investimento aí, até pra conseguir o plug dos consoles, é caro e é difícil. E vocês já estão... E a gente já tá produzindo, já. Já distribuiu, já... Já mandamos alguns aí e tal. Então, a gente tá tentando trazer isso pro Brasil pra ficar mais fácil e mais barato, principalmente, né? Pra galera comprar, né? Pra o frete lá... Trazer de fora, né, cara? Sabe como é que é? Frete, é demora, é imposto, se é alto. Só frete em euro. Rapidamente aqui, vamos, sei lá, 15 euro. Fora aquela taxa do torreio de 15 reais ainda. É, fora o cabo também que não é barato, porque o euro tá mais caro que o dólar, né? Dependendo de onde for o cabo, em libra, né? O valor, é um pouco complicado. Então, a gente tem o acessório já nacional, né? Que é o cabo. A gente, infelizmente, essa parte tecnológica dos conversores tem que importar. Tem que importar. E temos os consoles que vocês acham, acredito, que em Facebook, amigos que não jogam. Mercado Livre. Mercado Livre. Você quer jogar numa tecnologia um pouco mais antiga, uma ideia, retrô, né? E você quer jogar no console. Agora, é possível jogar com essa qualidade de imagem. Sim, é possível com essa qualidade de imagem. É um investimento razoável, não é uma coisa barata, mas é um negócio que é bastante... É com o braço, né? Depende, né? Porque, assim, te anima a jogar, entendeu? Você volta a querer jogar, né? Muita gente que coleciona, mas elas nem jogam, né? Só coleciona, compra e tal. Quando você começa a ter um setup, assim, que você começa a mexer, a melhorar... É um estilo de novo, é um estilo para você jogar. Eu acho bastante interessante, né? É um investimento de cara, assim, um pouco alto, mas que possibilita você ligar depois vários consoles, né? Então, acaba diluindo aí esse custo. E eu acho que pelo resultado, eu acho que vale a pena. É bastante a pena. No caso, Fábio, eu lembrei que vocês têm um podcast também, acho que você até já citou. E lá vocês trabalham me explicando um pouco melhor, com mais detalhes, o que é o RGB. O RGB não é apenas a conversão, tem vários detalhes dentro disso. O RGB tem muita coisa. A gente está lançando aí, no momento que a gente está gravando isso aqui, a gente está lançando o 25º episódio do podcast. E a gente fez o seguinte, a gente fez a introdução ao RGB, depois a gente falou dos aparelhos, o que você precisa usar, switch, scaler, etc, cabos. E agora a gente está fazendo dois consoles em particular, né? Cada um. Porque cada console tem muita particularidade, muito tipo de modificação que você pode fazer. Então a gente detalha tudo isso aí no episódio, assim, para você ter uma ideia, três horas, por exemplo, duas horas e meia falando só de um console. Só de um console. Mega Drive, Master System, o Atali. Vocês vão falar, acredito, de todos, né? Com o tempo, vou deixar na descrição aqui do vídeo também o podcast deles. Vocês têm uma página também, a Gamescare tem uma página, né? A gente tem uma página no Facebook, que seria a central da Gamescare ali, né? O pessoal entra lá. Eu posto muita foto lá de trabalhos que a gente faz, de modificações. Então, assim, se você quiser ter uma ideia do que a gente faz, a qualidade do serviço, você pode entrar lá. Pode dar uma olhadinha nas fotos, tem depoimento dos clientes e tal. E aí também consegue conversar com a gente, né? Se a gente quer tirar uma dúvida, não só de, por exemplo, ah, eu quero modificar um Nintendo 64, eu quero fazer um Neo Geo. Se é possível fazer, não mesmo Neo Geo. A pessoa pode mandar foto para... Lógico, pode sim. A gente está às ordens lá para responder. É 24 horas, né, a página, praticamente. É, quase 24 horas. Então, assim, se a galera quiser mandar, pergunta, nem que não vá mandar trabalho para a gente. Não precisa tirar uma dúvida. Fica à vontade. A gente está lá para atender todo mundo da melhor maneira possível. E o FGB Insight, que é um podcast, ele também tem uma página? A gente tem também uma página no Facebook, né? Tem o nosso canal no YouTube, onde a gente posta os nossos podcasts. Se eu não me engano, também sai no softwarezinho do iTunes, né? Sim. Para você ouvir, sai no SoundCloud. Bom, na tela, entrando pelo nosso canal do próprio YouTube, vai achar o link de tudo lá, até para download. Ah, maravilha. Então está bem fácil e tranquilo você conseguir ouvir também um pouco mais sobre o RGB, né? Eu vou deixar ele também um link. Quem quiser tirar dúvida de alguma coisa, a gente tem os episódios específicos, né? Então, facilita bastante. Foi um grande prazer conversar com você, meu amigo. Foi um prazer. A gente falou um pouco o que é o RGB, a introdução dele no nosso país, as melhorias tecnológicas, os novos equipamentos chegando, futuros, né? Que quem sabe a gente pode ter alguma novidade, né? E agradeço imensamente a todos os ouvintes, todos os telespectadores e mostro, principalmente amigo. Fábio, é um prazer conversar. Agradeço a galera aí do Meia Rua pela visita aí. E é isso aí. Qualquer pessoa que queira conversar, ativar dúvida, a gente dá as ordens aí. Muito obrigado mesmo, valeu. Vou deixar o link na descrição da RGB em site, que é a página do podcast, e da GameScale também na descrição do vídeo. Muito agradecido, meus amigos. Fiquem na paz. Até mais. Tchau. Tchau.